faz o teste B1519 galera aí ó bichinho zeradinho ele é meio vermelho assim por causa que é de cobre né galera aí quando é novo é uma dica aí que eu dou e não sabia também se você ver o radiador do cara meio vermelho assim ó que é novo que é de cobre essa coisa aqui por dentro é agora acho que não tinha outro nome melhor do canal não sei fato do texto não é acontecido aí é coloquei o radiador lá vai trabalhar né galera trabalhar porque eu já tô eu tô bem bem enrolado já né negócio desse caminhão mesmo mas Deus poderá né galera eu sou meio cabeça dura eu quando eu vejo que o tempo tá ruim eu a corra atrás eu aperto para ver se eu consigo arrumar logo né porque é um caminhão velho é um caminhão que você pode montar entendeu eu tô logo que você vê a turbina nova alternador motor novo motor sequinho 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 ó ó ó o filtrozinho lá eu mantenho isso aqui transparente galera pra ver tudo tá acontecendo é que eu não tenho raccord então eu tô aqui vou regular o freio do caminhão vou apertar vou tirar os negócio de dentro ver se eu aperta ver se tem uma perta na caixa a caixa de marcha acabei de já passar no borracheiro e apertei esse pneu aqui apertei esse pneu aqui já esses dois aquele ali o rapaz apertou até demais tá até com medo aí então é uns imprevistos que acontecem galera porque eu confesso que eu não tava esperando eu ter que mexer esse radiador agora mas o radiador já tava na calamidade que tava furando sozinho galera, o caminhão parado e vazava ali então não adianta tampar entendeu varetar ou tirar igual nos furos, quando tava dando os furos ali não adiantava nada eu levar lá por causa que ele ia isolar o tubo por dentro ia ficar a mesma coisa, ia ficar ia desativar ele então tá isso aí galera agora vou tirar esse chinil aqui né que é esse tapete tirar aqui de baixo pra ver se eu se a caixa de marcha precisa de aperto só vou lhe trocar de roupa ali se não o domarinho não vai doidar todo dia sujando a roupa é isso aí né galera adeus povera adeus povera adeus povera Obrigado.